O Salmo é uma súplica pela atuação de Deus em favor de seus filhos e filhas. O salmista argumenta, especialmente no verso 18, que Deus será conhecido e respeitado quando se apresentar para salvar seu povo e julgar os inimigos de seu povo. A verdade é que Deus sempre está disposto a nos salvar e sua salvação começa quando o aceitamos em nossa vida. Mas é claro que chegará o dia em que a salvação se efetivará em forma de um novo reino, onde Deus será o Rei. Você e eu precisamos aguardar e nos prepararmos para esse dia. Que Deus abençoe você com um dia onde você desfrute da graça do Pai Celestial.